Simária voltou a dar ao que falar. Segundo a coluna de Léo Dias do site Metrópolis, a cantora teria proibido seus familiares de entrarem no condomínio de luxo onde mora, na cidade de São Paulo. Ainda de acordo com o veículo, a restrição da entrada de familiares no condomínio abrange toda a sua família, incluindo a própria mãe, de Simária. A decisão foi tomada há cerca de 20 dias. Vale destacar que recentemente a artista fez uma publicação enigmática em seu perfil no Twitter. No microblog, ela publicou uma foto com um sorriso tímido e chamou a atenção pela mensagem que escreveu. Abre aspas. Nunca perca sua criança interior. Um pouco de inocência é bom, às vezes. Um sorriso bobo é bom quase sempre. Um tanto de felicidade é essencial sempre. Fecha aspas. Afirmou na ocasião.